Você vai amar essa torta de frango sem farinha e sem massa. Ó, pessoal, aqui na minha frigideira eu já coloquei o óleo, tá? Eu vou adicionar aqui, gente, ó, uma cebola picadinha, ó, uma cebola inteira, tá, pessoal? Aqui eu tenho, ó, três dentes de alho, grande, né, também picado. E também aqui, gente, ó, um pimentão verde, também picado. Agora eu vou refogar aqui essa cebola e esse pimentão, né, pra isso ficar bem molinho. Ó, gente, aqui eu já refoguei, ó, vou adicionar aqui 250 gramas de filé de frango, ó, já tá cozido. E vamos temperar aqui, pessoal, esse frango. E eu vou adicionar, ó, páprica, uma pitada de sal, também, e uma pitada de pimenta do rei, gente. E também, pessoal, aqui eu tenho dois sachezinhos, ó, desse tempero aqui de frango, pra dar um saborzinho especial, né? E agora a gente vai mexer, ó, pra refogar também aqui esse frango. Uma receita deliciosa pra você estar fazendo, né, pra receber seu amigo no final de semana e também pra família, né, gente? Nada mais importante do que a gente agradar a nossa família, né? Ó, gente, agora aqui eu já misturei, ó, e deu uma refogada, uma boa refogada aqui nesse frango. Se fosse pra comer dessa forma aqui, já dava, porque tá muito gostoso. Agora aqui, pessoal, eu vou adicionar aqui 100 gramas de milho e cheiro verde a gosto, ó. E vou misturar esse milho aqui, gente, esse cheiro verde com esse frango, ó, esse filé aqui, minha gente, isso aqui é bom demais. Agora eu vou desligar aqui o forro, pessoal, e vou aqui dar continuidade à minha receita. Aqui, pessoal, eu tenho 6 ovos, aqui eu vou adicionar 400 gramas de creme de leite, uma receita aí bem gostosa e bem diferente, né, gente, que não leva massa. Aqui eu tenho 100 gramas de queijo, queijo ralado, e aqui, pessoal, eu tenho uma colher de fermento, uma colher de sopa, tá, gente? E agora eu vou bater tudo junto. Ó, gente, já bati aqui, ó. A minha forma, pessoal, já juntei aqui ela com manteiga e farinha, né? Agora eu vou colocar aqui só uma parte, uma camadinha fina, tá, pessoal, ó? Agora eu vou, pessoal, colocar o recheio que a gente preparou aqui, ó. Olha que recheio maravilhoso, gente! Uma carne bem temperada, né, pessoal? A gente vai fazer uma camada aqui bem generosa de frango. Agora aqui eu já coloquei todo o frango, né, uma camada de frango. Vou cobrir aqui, gente, tá, ó. Essa torta, gente, ela não fica ressecada, tá? Fica uma delícia! Vamos cobrir aqui com o restante da massa. E agora, pessoal, por cima nós vamos cobrir com queijo. O queijo aqui é o queijo ralado, tá? Pode botar queijo à vontade. Ela fica assim, uma torta, pessoal, ainda um pouco moladinha, tá? Mas bem cozidinha, fica muito bom mesmo. Eu vou, pessoal, levar essa torta aqui para o forno a 200 graus por 40 minutos. Ó, pessoal, está pronta a nossa receita. Agora eu vou cortar, ó. Vou tirar aqui um pedaço, gente, dessa torta maravilhosa. Fica aqui uma delícia! Ó, gente, agora aqui eu vou tirar o pedaço. Vou mostrar aqui para vocês como é que fica. Nossa, que maravilha!